Olha, a Prefeitura de Aracaju apresentou detalhes do plano de combate à dengue da Secretaria Municipal da Saúde para os próximos meses. Os cuidados são necessários para que os números de casos da doença não continuem aumentando. Apesar do aumento considerável no número de casos de dengue em todo o estado, Aracaju está na situação de baixo risco. A informação foi passada em uma coletiva realizada pelo prefeito Edivaldo Nogueira, que apresentou os casos confirmados da doença nos dois últimos meses. Até o momento, 143 casos foram registrados, sem nenhum óbito. O prefeito apresentou medidas que serão realizadas até o mês de setembro. Todo sábado, mutirão de visita domiciliar, mutirão de catatreco, mutirão nas escolas. Nós vamos fazer valer a nossa lei, que já foi feita em 2008, que a Prefeitura pode entrar nas casas, mesmo que as pessoas não queiram, porque tem muita gente que deixa a casa fechada, não recebe os agentes de endemia. São medidas importantes que nós tomamos aqui, no sentido de intensificar o trabalho de combate à dengue, para que a gente não... nossa cidade continue como uma cidade de baixo risco da dengue no estado e no Brasil. Na coletiva, também foram mostrados os tipos de vírus da doença que estão em circulação. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 50% dos casos foram em menores de 14 anos. Ainda segundo a secretária, os bairros Industrial e Santo Antônio continuam como áreas de alto risco para a doença. Nós fizemos ações nesses bairros, mas mesmo assim tem aparecido casos de notificação nesses locais. O que faz com que a gente realmente comunique, peça à população essa contribuição. O último levantamento feito pela Secretaria da Saúde revelou que os terrenos baldios deixaram de ser os grandes vilões. O perigo mesmo está dentro das residências, principalmente nas lavanderias. Nós vimos muitos quintais com entulho, com brinquedos com água acumulada, com garrafas de boca para cima ainda com água acumulada, que é o que vai ser o criador do Aedes. Então, é o cuidado realmente do morador.